Pergunta capciosa. Vocês acham que quem é de esquerda é majoritariamente burro ou mal intencionado? Às vezes os dois, né? Tem burro e mal intencionado em tudo quanto é lugar, né? Populismo de esquerda e populismo de direita faz mal para o país do mesmo jeito. Mas achar que o Estado inflado vai ajudar todo mundo. Vocês acham que é mais burrice? É falta de... Burrice não. Eu jamais ofereceria pessoas. É mais falta de educação ou é o cara que está mal intencionado mesmo? Não, falando... Alguns são mal intencionados quando o cara é instruído e sabe. Muitos políticos da esquerda falam cara, ele sabe que isso não é verdade, que isso não vai acontecer. Mas a população muitas vezes é isso. Porque exige um estudo, você entender, você para para pensar. E para a gente é mais óbvio que a gente vive esse mundo. Mas imagina para as pessoas um médico. Ele não está preocupado com isso, né? É porque ele está lá focado na carreira dele, como a gente está na nossa. Só que a nossa, por coincidência, graças a Deus, ela afeta, tem um impacto grande em todo mundo. Mas ele está às vezes focado na carreira dele, então ele não tem essa visão do todo. Mas eu sou otimista nisso, porque, por exemplo, vai lá o Felipe Neto, fala assim, ah, eu não invisto em bolsa porque eu gosto de investir meu dinheiro no que produz, capital produtivo. Se ele falasse isso há 10 anos atrás, ninguém ia falar nada. Mas ele fala uma groselha dessa hoje em dia... A Renata Barreto já vem ao soco na cara. Já dá uma voadora nas costas dele, aí já cai no chão, aí eu já chuto, você chuta, aí todo mundo chuta, aí pega um print dele num jatinho. Exato. Então eu acho que as coisas estão mudando. E aí a galera que está formando a opinião fala, pô, é verdade. O que o Felipe Neto meio que fez sentido ali, porque eu não conhecia, mas esses caras me apresentaram 400 argumentos. E aí você começa a mudar a mentalidade. Mas por causa da gente. Exato. A responsabilidade está aqui. Porque aí o Lula fica naquele negócio, e a gente falou esses dias, acho que eu postei lá, estou aprendendo a fazer TikTok agora, fuzil pro Lula, e desarmamento pra população. Patek Felipe pro Lula, e o povo que fique sem nada. Casamento chique pro Lula, e o povo que morra de frio na rua. A minha mulher não pode dever na caixa, a mulher dele pode. Essa daí eu não tinha. Ela está devendo, não está? Estou sabendo que eu sou de você. A mulher dele está em débito, hein? Estão te ligando aí, moço. Eu vou falar um exemplo clássico. O Ciro falou que vai zerar a dívida. Dívida de 65 milhões. Um exemplo clássico de como as pessoas se iludem. Eu me recordo já dos primeiros tabelamentos no Brasil. Dos primeiros não, dos últimos. No Brasil. Charles. Mas voltando... Você lembra dos primeiros? Eu lembro. Cara, tinha tabela do... Vamos fazer 45. Tinha tabelamento do Sarney, cara. Tinha os fiscais do Sarney. A galera ia pro supermercado com um prancheta. E achava isso bacana. Mas pode ser o que vocês falavam. Naquela época, você falava em tabelamento de preços. A população em massa concordava. Falava, caramba, é a melhor coisa do mundo. Só que o que me impressiona é que em países como a Argentina... E a gente precisa falar muito sobre a Argentina e a Venezuela. Porque elas têm cenários parecidos com o Brasil. A Venezuela era um país muito interessante há 20 anos atrás. E agora 90% da indústria fechou. Mas quando você fala pra população de tabelamento de preços... Na cabeça das pessoas, faz sentido e soa bonito, né? Quer dizer, a carne tá cara. O governo agora vai limitar o preço da carne. Todo mundo pensa, pô, é isso aí. É, porque o governo tá lá pra fazer alguma coisa. Então ele fala que vai limitar. Você fala, pô, legal, eu quero isso. Só que o cara não pensa, pô, mas se eu fosse fazendeiro... O milho subiu, os custos subiram... O cara tem que repassar esse preço. Se você tabela o preço, acaba a vaca. Não tem mais boi, porque o cara vai falar, pô, não vou criar mais nada. Não vou investir mais nisso não, não compensa. Então, mas são coisas óbvias aqui. Quem tá assistindo a gente tá entendendo. A oferta agregada diminui e o preço até aumenta, né? Cara, e as pessoas não conseguem. Volta a história, então, da educação. Exato. Eu ia falar exatamente isso. Porque quando eu fiz mestrado lá na Europa, tinha gente do mundo inteiro. Aí eu tava conversando com o Suíço. E lá, Suíça, como é um país menor, é tudo plebiscito. Tudo plebiscito. Vai votar. E ele falou que tinha duas votações lá. Uma que era pra trocar os caças da Força Aérea Suíça. E a população foi e vetou. O cara, não. Por quê? Porque isso vai sair do nosso bolso. Então, a gente não precisa de caças novas. Eles não têm ideia do dinheiro público, como se surgisse do... Do Ale, né? Exato. Que dá uma intenção. Cagou o dinheiro público. E a outra era de renda mínima. Era uma renda mínima de 3 mil euros. Alguma coisa assim. Eles vetaram também? Vetaram. Puta, a educação é maravilhosa, cara. Plebiscita a população. Cara, legal, eu queria, mas como assim 3 mil pra todo mundo 3 mil euros? Quem vai pagar, né? Exato. Mas por quê? Porque você tem um nível de educação altíssimo lá que as pessoas conseguem fazer essa associação. E no Brasil a gente tá longe. Por isso que o Poit falou da importância aí da educação. Se não, vão continuar acreditando nesses atalhos que o remédio, a solução sempre vai... Cara, é aquele negócio, soluções fáceis, né? Como é que é a frase do governo? Soluções fáceis do governo. Vou lembrar, vou lembrar. Eu vou lembrar, vou lembrar.